MÚSICA Meu amigo do céu, eu não fiquei louco, eu não entrei no jogo errado também. Eu, basicamente, hoje eu estou entrando neste jogo, meu Deus do céu, quem lembra, mano? Quem lembra All Star Tower Defense, mano? Velho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com um amigo. E, mano, eu, basicamente, eu joguei All Star Tower Defense bem no começo do canal. Basicamente, o meu canal de Bloxfruit, de Bloxfruit, não, de Roblox começou por causa do All Star. E, mano, o jogo foi atualizando, 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 atualizando. E eu, tipo assim, poxa, por que que eu não posso, como eu posso explicar, por que que eu não entro e vejo como o jogo está, né? Recentemente, eu estava postando dois vídeos, um de Anime Worlds, um de outra coisa, e meio que o Anime Fighters, que era o jogo que eu estava jogando, ele se... E, desde então, eu, mano, eu parei muito no tempo, tá ligado? Tipo assim, tanto... Nossa, eu odeio esse cara, mano, agora que eu assisti um pouco de Jojo. Mas, ó, tem bast... Por que que tem uns que tem E, outros que tem T? Algumas coisas mudaram, isso daí é fato, mano. Eu tenho poucos personagens comparado, né, a... A como que é o... os... os Rolly Nelson, os Rolly Rollyzinhos. E, mano, o negócio é que, tipo assim, velho, o jogo atualizou, tem muita coisa que eu não faço ideia, Muita coisa que eu quero aprender, eu não sei se vocês querem que eu traga o vídeo novamente, Eu tenho, tipo, umas... Isso aqui é Orb? O que que isso aqui custa? Isso aqui custa... Robux? É, é Robux, você compra as cápsulas aqui. É... E, mano, tem aqui agora, que eu estava dando uma olhada, tem aqui algumas coisas. Por exemplo, tem, basicamente, aqui tem o Deco, tem esse daqui que é o capitão lá do Asta, Dos Cavaleiros Negros, dos Búfalos Negros, agora eu não lembro. Tem a Nico Robin, a gente clica aqui e troca, tem o Kira, o Goku, o Sopi... Mano, tem bastante coisa, mudou essa questão, né, tipo assim, tu pode gerar, tem o Banner X e o Banner Y, Não sabia disso, né, eu vim aqui, entrei e cliquei, mas, mano, eu não vi mais nada. Tem as Orbs aqui, né, que, tipo assim, mano, isso aqui atualizou... Quando eu parei de jogar... Nossa, o negócio aqui, né... Ah, tá, aí, quebrou o emote junto. Quando eu parei de jogar, tinha colocado o ícone da Orbs, mas não tinha feito mais nada, mano. Meu Deus do céu, velho! A última vez que eu joguei o record era 72, mano. Os caras já chegou na 90. Mas, ó, deixa eu ver o que tem aqui, como é que estão as coisas. Ainda tem o modo PvP aqui, não sei se o pessoal anda jogando muito o modo PvP. Beleza, aqui atrás tem os outros, né, tipo assim... É esse xeropenha que eu tô ligado, tá desde a época. Caramba, ele não parou de jogar até hoje. Bichones é brabo. Ali tem os fantasminha pra dar ali da farmada, né, daquele jeitão. E eu queria dar uma olhada aqui no trial, mano, pra ver como é que tá. Porque eu lembro que antes, mano, eu tipo, nossa, o trial, pá... E eu não sei até que level tá indo no trial. Deixa eu colocar uma montaria aqui. É H? Qual que é o da montaria? Não tem mais montaria? Invocar. Não! Nossa, eu fumo a anta agora, hein? Tá, eu não quero mais invocar. Tá, e onde que tá nossas montarias? Emotes. Tá, e eu tô com a... A moto lá do veterano magma, igual o Asta chama. Tá, mas e aí? Como é que eu equipo ela? Eu não lembro mais como é que equipa. É R? Cara, eu não lembro mais, mano. Ah, é L, ó. Pronto. Nossa, mas também não é tão rápido assim, não. Ok, 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 ó. Temos aqui o trial 1, né, que é Dragon Ball Z. O trial 2, eu não vou lembrar do que que é. Acho que é Naruto. Acho que é Naruto. O outro ali é Alabasta. No caso, One Piece. E eu não sei, mano. Nossa, tem um portal ali agora. Eu sabia, mano. Essa era a minha curiosidade na época, velho. Se chegasse ali no final, até onde iria, né, mano? E, tipo assim, pra vocês pode estar parecendo o Pile que eu tô fazendo, mas, mano, eu tava meio que há muito tempo, tipo assim, querendo ver como é que iria funcionar as coisas, né? Tipo assim, entender como é que funciona os negócios. Tá, 75 aqui, eu posso entrar no máximo até aqui. Depois lá é level 100. Aqui é 90, é level 100. Esse daqui eu poderia ir. E, mano, dá até uma vontadezinha de voltar a jogar, como eu disse pra vocês, depende muito de vocês o que que vocês, né, consideram aí, o que que eu posso fazer. E agora eu quero ver o modo história, mano. O modo historiezinho. Deixa eu já vir pra cá, dar uma olhada aqui. Vamos ver até onde, ó. Escola de Energias Amaldiçoadas, que era Jujutsu. Tem aqui Pirâmide da Alma, que eu não sei o que que é, Masmorra, Food Paradise e Covil. Deve ser algumas coisas doidas. Cara, eu vou tentar ir um Ekin Jujutsu e eu vou ver como é que eu tô. Provavelmente eu tô com o time full paia, né, mano? Até porque eu tô com a... Não que a Conan seja paia, né? Mas eu teria que organizar meu time, tipo assim, certinho. O mais certinho possível. É, aí fica um cachorro em casa, né? Isso que é bom, ter cachorro em casa. Fazendo barulheira. Bom, mas eu quero ver, mano. Eu acho que eu nunca entrei em Jujutsu. Cheguei a entrar, não lembro. Eu acho que eu perdi em Jujutsu, não sei. Bom, eu tenho a Bulma, pelo menos. Cara, eu já acho que eu vou ver de colocar o Escanor aqui. Tá, deixa eu ver. De onde que eles vão ver? Não mostra onde eles vão vir. Vou colocar normal. Tá, eu quero saber de onde eles vão ver. Eu não acho que vai vir ali por trás. Vai vir por aqui. Então eu vou colocar o Escanor aqui, ó. Ah, eu não posso colocar o Escanor. Vou colocar a Bulma, então. Vamos, Bulminha. E, velho, eu gosto pra caramba desse estilo de jogo, né? Tipo assim, a questão era que na época, mano, eu tinha dado, acho que uma enjoada, sabe? Eu jogava demais o jogo. Tipo, todo dia, toda hora, todo momento. Tipo assim, eu jogava mesmo. Tipo, pá, 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 pá. Só que chega aquele momento que você, tipo assim, é, mais uma vez, né? Daquele jeito. Nossa, tá pausando uns rapidão ali. Tá me dando um pouco de medo. Mas, né? Daquele jeito. A gente ficou, tipo, é, né? E daí, meio que... Bom, mas, ó. Vamos ver que o Sabomits ali vai... Vai lançar ali do Mono aí pra gente. Eu acho que ainda gira mais uma wave antes de chegar aqui no Escanor, mano. Ah, eu tô torcendo, cara. Tô ficando inquieto. Porque, senão, minha tática aqui, meu negócio vai dar errado. Mas eu acho que gira mais uma wave, mano. Aí eu posso colocar o Escanor. 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 Tem muita gente que fala Escanor. Vamos, vamos. É, tô ficando preocupado. Tá, vamos lá, Escanor. Não me decepcione. Tá, os caras não vão passar. Tá, Mac. Vamos atualizar o preço da Bulma aqui. E talvez eu possa estar fazendo... Mano, eu devia ter colocado alguns outros personagens. Eu nem... Mano, tipo assim, eu não lembro muito mais sobre o jogo, tá ligado? Eu tenho que voltar a pegar essa base de novo. Eu tinha que colocar um... Um Mustang aqui, ó. Pra ele ficar atacando fogo nos parceirinhos pra ajudar o... O Escanor, mano. Meu Escanor nem leva o máximo, tá, também, né? Essa Bulma não tá me dando tanta grana. Tá, eu consegui colocar mais um Escanor. Eu vou colocar mais um aqui pra dar upgrade nele a 200. Até que vale a pena, mano. O dano aumenta... Eu deveria ter colocado, na verdade, não ter colocado outro Escanor, ter dado upgrade. Porque o dano seria bem melhor. Bom, vamos ver se a gente consegue passar de Jujutsu assim, né? Vamos lá, meu chegado. Pronto, ó. Dano do danão. Deu o dinheiro da Bulma entrando. Tá, quanto é que eles têm de vida? 200. Ainda tá de boa. Ó, vou dar upgrade na Bulma pra ela gerar uma graninha a mais pra nós. Mas eu preciso dar uma upada aqui no mano Escanor, né? Pra dar um dinheirinho. Pra dar um dinheirinho, não. Pra dar um dano, né? O... O pai, ele é barato. Então, tipo assim, até que vale a pena. Mas eu tinha que colocar aqui o Mustang já pra ir... Cacetando a vida dos... Dos bichos. Porque o Escanor não tá matando com hitkill. E isso me preocupa. Tá, vamos ver se eu consigo colocar o... Mustang. Consegui. Vamos colocar aqui como último. Isso daqui eu lembro. Que daí ele vai atacando na linha reta. Isso daqui. Não, não é em último não. Aqui é em primeiro. É, aqui é em primeiro. Vai ter que sempre ser o primeiro. Pronto. Porque daí ele já chega no Escanor aqui. Já mais minhadinho. Mas, ó. A gente agora tem condição de dar uma upada aqui no bichano. Eu acho que agora já tá um pouco mais safe. Tá ligado? Não que eu vou ganhar já. Já vou passar Jujutsu aqui. Mas eu tinha que dar uma upada na Bulma. Coloquei duas aqui pra ver se dava um tchá. E eu acho que eu vou aumentar um pouco esse Escanor. Pra poder dar um dano a mais, tá ligado? Ele acerta de mais longe. Eu acho que eu também vou upar o próximo. E daí eu começo a upar as Bulma, velho. Vamos lá. Tá, vai dar pra upar aqui. Pronto. Tá, coloquei aqui. Vai dar as grana das três. Ok. Enquanto isso, o Escanor vai ganhando dano, né? O Escanor, por round, ele ganha dano. Então isso também ajuda pra caramba. Eu tinha que dar uma upada aqui no Mustang, mano. Eu tinha que dar uma upadinha no Mustangão pra ver se ele dava um dano a mais. Pronto. Já vou upar aqui a Bulma mais uma vez. Eu sei que tem outro personagem que dá money hoje. Eu não sei se tá valendo mais a pena que é, na verdade, o Escanor fracotão, né? Mas como eu disse, eu não sei se tá valente de pena. Eu vou dar mais um upgrade no Escanor, mano. Vou upgradear esse daqui que ele já vai dar um dano mais insano. Eu tinha que, na verdade, talvez priorizar a Bulma. Eu vou ter que, na verdade, na verdade, na verdade, agora, eu vou... Pera aí, a Konan, ela é aéreo? Não, ela não é aéreo. Então eu não vou colocar ela. Porque tá vindo aéreo, mano. E o único que vai acertar o aéreo é o Mustang. Então eu já vou ficar mais esperto ali. Tá, vamos para o máximo aqui já. Só espero que o Mustang consiga matar os aéreos, mano. O Escanor aqui, por enquanto, eu acho que tanca, velho. Beleza. Vamos lá. Matou os aéreos, tá, sussu. Tá, agora aqui... Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui mais um pouco o dano do Escanor. E eu vou colocar no máximo. Pronto. Não, na verdade, ainda não foi para o máximo, né, velho? Mas ele já tá dando um dano muito bom, velho. Tem o outro para a gente upar. 610. Eu vou upar ele. Tem que ter um dano mais da hora aqui. Daqui a pouco eu vou upar a Bulma. Eu acho que o Mustang, eu acho que aguenta, mano. Eu tinha que upar ele, na real. Deixar ele no máximo, mano. Ele é uma carta muito importante para o meu time. Tá, vou... Não, vou upar tudo, vai. Ele é importante. Ponto. A última Bulma tá upada. Agora o Money vai entrar melhor. Só que eu tenho que upar esse Escanor aqui colocando o máximo, mano. Vamos, vamos. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Gira. Gira a Wave. Vou colocar um aqui. E coloca... Vai, ataca o último. Mais duzentão para dar um ataque. 520. Tá. Agora eu acho que a gente coloca no máximo. E eu vou usar esse aqui para também dar uma upadinha aqui no rolê. Pronto. Aí aqui, mano. Aqui já tem um dano mais filé do rolê. Esses Escanor já vai miando os personagens e fica tudo suçu. Eu acho que, mano, já a gente já pode dar uma respirada que eu acho que a gente vence, mano. Acho que perder agora tá fora dos planos. Beleza. Cara, eu tô pensando em colocar uma Conan aqui para ver no que vai dar. Vou colocar bem aqui atrás. Vai. Coloquei só pelo... Só pelo roleplay. Vou colocar outro Escanor aqui. Dá upgrade no bichano. Tá. Girou a wave. Posso vender as bulma que já não vou usar mais para nada. Tá. Vamos vender agora. Elas não vão gerar mais money para o pai. Vamos colocar um mustanguinho aqui. Para já ir miando o povo. Ataca o último lá, meu filho. E aqui eu vou colocar mais um Escanor, mano. Não vou colocar tudo lagomerado, não. Vai, ataca o último. Vou colocar uma Conan aqui. Porque a Conan, mano, é mais barata. Pronto. E vou colocar... Duas aqui. Só para elas ficarem brincando. Esse cara é desumilde, mano. Coloca as Conan para ficar brincando. Tá, vamos upar aqui mais 400. 400. O Mustang, ele mata aqui, mano. Eu acho. Nossa, as minhas... As Conan que eu tenho estão muito fracas, velho. Estou começando a ficar preocupado. Tá. Eu vou colocar... Outro Escanor aqui, velho. Daqui a pouco eu consigo já dar mais um upgrade nele. Já ajuda. Tá, eu não acho que eu vá perder. Mas, né? Vou ver se eu dou um... Vou ver se eu coloco um... Um Irving aqui de precaução. Olha, os caras vão passar, mano. Passou. Nossa, mano. Eu tinha que ter vindo mais preparado. Nossa, mano. Eu perdi no último. Aff. Não, eu sei que eu vim errado. Eu sei que eu também não bolei muito os títulos. Nossa, o meu Roblox até decidiu crachar. Tá, mano? Pra vocês verem, velho. Pra vocês verem. Mas, rapaziada, é isso, mano. Se vocês curtirem e quiserem que eu traga mais vídeo de All Star, velho. Comentem aí embaixo. E, mano, bora deixar muito like aí. Porque, velho, se vocês curtirem, eu tô empolgado a voltar. Eu quero ver qual vai ser a reação de vocês. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a noite. Valeu. Tchau. 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 Tchau.